Vem pra cá, Tuxê no programa do Jacarela! Vem pra cá, MC Tuxê! Salve, salve! Tamo juntão, agradeço a oportunidade, mano Fuminho, e hoje aqui no programa só tem as top lés, hein? Ó, e aí, Jay Fuminho, solta o pontinho, neguinho. E aí, Carapicuíba, tamo juntão, hein? C2T Daquele jeito, hein? Ela é top lés, ela é linda, ela é solteira, ela arrasa na pista. Ela é top lés, ela é linda, ela é solteira e nem pensa em compromisso. Hoje tinha um de bebê, mas já tem uma seiscentas, e quando ela passa, as invejosa não aguenta. De ser bem o da ronda, ela passa e tira a onda, E os parça querem saber de onde vem essas gatona. De onde vem essas gatona. Ela é top lés, ela é linda, ela é solteira, ela arrasa na pista. Ela é top lés, ela é linda, ela é solteira. E no baile, ela é empinotiza. Vou explicar, na quarta série, entendeu? Ninguém dá a bola pra menina, e hoje é como que ela tá. E na quarta série, ninguém queria ela. Parecia a Bete, a feia, hoje parece atriz de novela. Modelo sensual, desci lá na passarela. E no baile, ela rouba a cena com as donzela. Tem uma pé à beira-mar, um jet em alto o mar. No baile que ela vai, é só os classia. Bandida linda, odeia a patricinha. Só sai com zida louca, na night ela perde a linha. Louca de tequila, ainda beija suas amigas. Olha o que ela é. Ela é top lés, ela é linda. Ela é solteira, ela arrasa na pista. Ela é top lés, ela é linda. Ela é solteira, no baile ela empinotiza. Tamo junto, o programa de acaré. É, me sinto cheio. Quando tu dava aqui no programa, show de bola. Ela é top, né? Na quarta série, ninguém queria. Ninguém queria, hoje todo mundo quer menina. Mas isso daí é fato, acontece com muitas pessoas. Várias, com várias. Inclusive, essa semana eu tava até batendo papo com o DJ Lyle, meu brother. A gente relembrando o passado, falando quando a gente tava na quarta, quinta série. Que aquelas bonitonas do colégio ficavam rejeitando a gente. Hoje, como será que elas tão? Não é? Será que tão bonitonas? Você, a gente tinha certeza que continuou feio, mas... Não, mas é sério. Como será que aquelas meias que a gente pagava o pau na época da escola está hoje? E as feinhas? Será que as feinhas tá bonitas? Tem a possibilidade, mas tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Você o que, Maric? Não, eu era feio. E continua. Não mudou muito. Eu usava aquele cotózinho no cabelo, aquele nariz... Ah, hoje em dia o cabelo nem é seu? Aí, que coisa... Pelo menos... Eu, na época da escola, eu usava viseira, velho. A gente quer usar viseira na escola? Não, eu não peguei essa. Eu não sou velha assim. Eu usava viseira, velho. Viseira é demais, né? Usava viseira. Quem que é de viseira pra escola? Eu? Eu ia de viseira pra escola. Sério, velho. Então, na escola, todo mundo... Então, nunca rejeite a feinha aí, viu? Que daqui a uns anos ela vai ficar, ó... Top. Agora, a top zona que você tá pegando aí, né? Já sabe o futuro dela. Fala, Sandrinha. Eu era magrela, tinha as canelas tortas. Não mudou muita coisa, não. Só engordou um pouquinho a canela. Aí deu uma endireitada, mas é muito exercício que ela fez com a perna, né? Foi endireitada. Flexionou bastante. Muito agachamento, né? Tá certo. Então, Tuxê, você é de Carapicuíba, é isso? Carapicuíba. Carapicuíba, capriote. Meu conterrâneo lá, um abraço pessoal de Carapicuíba. Eu não gosto muito do prefeito, não, mas... Carapicuíba, eu também não gosto, não. Acho que ninguém gosta do prefeito. É incrível, né? Ninguém gosta do prefeito de Carapicuíba, ele é prefeito. Ninguém gosta da presidente, ela é presidente. E por que vota? Tem alguém que tá votando errado aí nessa história. E fala pra gente, quantas músicas produzidas você já tem? Eu tenho três no YouTube. Tá vindo um videoclipe agora. Ele é top less, como eu cantei agora. E tamo que vamos naquele pico. Bacana. E já tá fazendo show lá em Carapicuíba? Vários shows. Tá nove agora mesmo, lá na Energy. Vou tá presente, Amor e Traição. Bacana. Na Suds, Pumba la Pumba. E vamos que vamos. Já faz o seguinte, já aumenta essa agenda aí. Vamos encher a agenda agora, passar o telefone. Liga lá no escritório lá, James Produção. 4207-5666. Quiser mandar no WhatsApp também, só mandar. 977-62-9782. E contrate para nós fazer sua casa melhor, o baile. Quer mandar um abraço pra alguém lá fora, o prefeito? Mãe, te amo, namorada, todo mundo, tamo juntão. Põe um abraço pro DJ aí também. DJ Fuminho, tamo junto, moleque doido. DJ, coitado, ele já tá com câimbra no dedo. A gente tem que ficar fazendo a barra aí. E nas redes sociais, como é que faz pra achar o MC Tuchê? Lucas Vinícius, MC Tuchê, oficial. Só procurar lá que é tudo nosso. Vamos cantar mais uma pra encerrar o programa? Vamos cantar mais uma pra encerrar o programa. Essa daqui também tá vindo aí. Contando os plaquês. Certo, Fuminho? Contrando as bandidas. Nesse bate-papo gostoso, então vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência e o carinho. Estamos de volta amanhã, viu? Aqui no programa do Jacaré. Estamos de volta amanhã. Continue aí com o MC Tuchê. Beijo, Brasil! É nessa plaquinha do Jacaré. Passei de Porsche baiana, ela gambou no meu jeito. Sabe que eu sou funkeiro e eu tento daquele jeito. Perfume exalando, Paco Rabanne portando e o pisante de mil. Ela ficou delirando, esbanjando o poder. Rolex Cartier e as dedeira, monstra, inscrita, MC Tuchê. Nas antigas era, hoje nós tá na moda. E as que não dava bola, hoje quer andar no Corolla. É tipo GTA, buzino elas, quem tá mercenária? Só pensa em ofertar, quer dar um pião no shopping ou fazer top lés no mar. Hoje de jet nós tá, sem sentido a guarujá. Estoura o champanhe e vamos comemorar mais um dia de vitória. Hoje nós tá, que tá. Olha o que tem na armazém. Olha o que tem na armazém. Camaro, Mercedes, bem. Pra quem só imaginava, hoje tá de mil e cem. Olha o que tem na armazém. Camaro, Mercedes, bem. Pra quem só imaginava, hoje tá de mil e cem. Olha o que tem na armazém. Camaro, Mercedes, bem. Pra quem só imaginava, hoje tá de mil e cem. Pão mandando pesado, esse é o proceder Ao vivo no programa, é o MC Tuxê Tamo juntão, naquele pique Programa do Jacaré